E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre umas coisas aqui da Austrália que você mesmo faz. É uma cultura chamada Do It Yourself, tem essa sigla D-I-Y e é muito comum aqui você mesmo fazer as coisas, você resolver os problemas sem a ajuda de um funcionário, de uma empresa que está prestando serviço, alguma coisa do tipo, você vai entender melhor durante o vídeo, mas é uma coisa muito comum aqui, é uma cultura, eu acredito que no Brasil tem algumas lojas, você vai acabar se identificando com algumas coisas, mas aqui é um pouco mais forte isso inclusive deixando um disclaimer, faz mais de 4 anos que eu saí do Brasil, pode ter algumas coisas que mudaram então eu estou falando, olha isso aqui é diferente, na verdade nem é mais tão diferente assim, pode ser que aconteça então deixa aqui nos comentários se eu estiver falando alguma besteira, beleza? Um clássico exemplo que inclusive faltou colocar aqui nesse vídeo é a loja IKEA e várias outras lojas similares que é, em vez de você comprar um móvel e ele já vir montado, ou vem alguém até a sua casa para montar você compra, vem uma caixa, com tudo desmontado, vem as ferramentas dentro de um pastiquinho, alguma coisa às vezes até uma luva para você, quando tem graxa, alguma coisa que suja a mão e aí você mesmo monta, você mesmo prepara tudo em São Paulo eu lembro que tinha uma loja que vendia tudo desse jeito, inclusive era mais barato eu não vou lembrar o nome agora, mas eu imagino que tem algumas lojas desse tipo só que aqui é o padrão, então em todas as lojas que você for, eles vão te entregar uma caixa com tudo desmontado, essa cadeira aqui mesmo que eu uso para trabalhar ela vem em uma caixa toda desmontada, eu que montei faz tempo que eu comecei a gravar esse vídeo, você vai ver que são vários trechos de momentos diferentes eu fui gravando aos poucos e agora eu juntei tudo num vídeo só e eu espero que você goste vamos lá! A primeira coisa então que eu vou mostrar aqui é abastecendo o carro, você mesmo que abastece, não tem frentista aqui, mas isso provavelmente você já conhece de filmes americanos ou seriado, nos Estados Unidos funciona da mesma forma, então você vem, digita o valor que você quer abastecer ou simplesmente começa a abastecer até a hora que você quiser parar ou até encher o tanque e aí você pode simplesmente parar, e aí tem duas formas de pagar, tem algumas bombas de gasolina que já tem o leitor do cartão, então você simplesmente passa o seu cartão de crédito, cartão de débito e ele já cobra direto ali ou ainda você vai até a loja de conveniência, fala para o cara qual que era a bomba que você estava usando, o número da bomba e aí ele já verifica lá no sistema quanto que deu e aí você paga e pode ir embora. Acho que o exemplo mais legal desse vídeo são essas máquinas que é muito comum em supermercados chamadas Self Checkout, então basicamente você vem, passa os produtos que você está comprando pelo leitor de código de barra, se for algum produto, por exemplo nesse caso aqui minha esposa estava comprando frutas, legumes, ela coloca ali, ele pesa e aí já sai o preço, de acordo com o peso, ela já coloca na nossa sacola e continua passando os produtos, chega no final, passa o cartão, inclusive se o valor final for menor que 100 dólares, você simplesmente encosta o cartão ou celular e ele cobra automaticamente sem nem pedir senha, depois disso o computador só vai te perguntar se você quer ou não um recibo e pronto, você mesmo passou a sua compra, fez pagamento, fez tudo sozinho. Uma outra coisa que é cada vez menos comum de encontrar são land houses e aqui a gente encontra algumas dessas land houses que não tem funcionário nenhum, são vários computadores um do lado do outro, geralmente em shoppings ou mesmo no centro da cidade, aí você coloca moedinha e usa o tempo que você quer usar, inclusive tem impressora se você precisar imprimir alguma coisa. Outra coisa bastante comum aqui são essas lavanderias, quem não tem máquina de lavar em casa, simplesmente traz as roupas aqui e você mesmo faz, não tem funcionário, você entra, se vira e faz tudo sozinho. Agora chegou a parte divertida, principalmente no verão, não que não tenha como você pagar alguém para lavar, só que primeiro é bem caro, segundo não é tão divertido. Esses lugares onde você mesmo lava seu carro, você escolhe o produto que você quer usar e vai colocando moedinhas, cada moedinha geralmente representa 2, 3 minutos ou uma quantidade X do produto, aí você mesmo faz o serviço, você passa sabão, depois passa água para tirar e tudo mais. No final das contas, você vai ter gastado aí uns 10 dólares em vez de ter gastado 50 para pagar alguém para lavar. Apesar de impressora ser uma coisa extremamente barata, eu geralmente prefiro essas máquinas que tem em algumas papelarias, você simplesmente chega, conecta o seu celular ou o seu pendrive ou ainda tem a possibilidade de mandar e-mail e aí você escolhe os arquivos que você quer imprimir, paga na própria máquina e tudo pronto, sem funcionário, muito prático. Nessas mesmas lojas, você encontra essa máquina aqui também, que é para fotografia. O fluxo é exatamente o mesmo, só que o resultado sai no papel fotográfico. Sabe aqueles tickets de estacionamento? Então, os mais modernos não têm mais esse ticket, eles simplesmente lê a sua placa e te fala se você tem que pagar alguma coisa ou não. E quando você tem que pagar, você pode pagar diretamente ali da maquininha na hora da saída. Sabe aquela máquina onde você coloca moeda para comprar água ou alguma outra bebida? Então, o que é muito comum aqui são máquinas para comprar tudo, inclusive cabos e carregadores de celulares, bananas, sim, acredite, tem algumas frutas que são vendidas nessas máquinas e até mesmo uma mini locadora. É isso mesmo, não existe mais locadoras físicas, precisa existir essa máquina, você chega, escolhe o filme, faz o pagamento e depois devolve na própria máquina. Apesar de não ser o melhor café do mundo, essas máquinas geralmente têm um bom preço e você mesmo faz seu próprio café. Então, você escolhe entre cappuccino, latte, chocolate quente, se você quer quente, se você quer frio, você escolhe preparar tudo. E como eu falei, não é o melhor café do mundo, mas também não é o pior. Uma outra coisa que eu particularmente gosto bastante são esses pãezinhos, você compra no supermercado, você assa no seu próprio forno, demora 5 minutinhos só para assar e você tem pão quentinho, bem fresquinho, não precisa nem ir na padaria buscar. Uma desvantagem, no entanto, é que a gente não encontra esse pão francês, que é tão comum no Brasil, a gente não encontra ele em qualquer lugar aqui. Uma coisa que também tem ficado muito comum aqui é fazer o seu pedido na lanchonete ou no restaurante que você chegou, ou por essas máquinas aqui, por exemplo, no McDonald's, você faz seu pedido numa tela touchscreen gigante, aí você faz o pagamento e depois você recebe só o número para receber o seu pedido lá direto no balcão. Tem também alguns restaurantes os quais você pode fazer o pedido diretamente de um iPad que fica na mesa, ou chamar o garçom por ali e pedir alguma coisa extra, mas geralmente você não precisa do garçom, você faz tudo direto no iPad, o pedido vai direto para a cozinha, você faz o pagamento ali mesmo. Esse é mais um exemplo dessa cultura de faça você mesmo que tem aqui na Austrália. Por último, então, para finalizar o vídeo, tem essas pipocas que você mesmo faz quando você vai no cinema. Você vem nessas máquinas, faz a sua pipoca, depois só passa no balcão para pagar, mas você que preparou, colocou tanto de manteiga que você gosta e tudo mais. Bom, é isso então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faltou algumas coisas, como eu comentei no começo do vídeo, faltou a IKEA, ou essas lojas desse tipo de coisas de móveis, de cadeira, de guarda-roupa, essas coisas que você mesmo monta. Faltou a lanchonete onde você mesmo prepara o seu sorvete, academia que você chega lá e não tem funcionário nenhum, você só chega e entra com o cartão e aí você treina. Enfim, como vocês puderam ver, dá para ir muito além do caixa eletrônica do banco e automatizar muito tipo de serviço aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo na próxima vez. Falou!